Desde cedo, o pessoal de Planaltina de Goiás tá na bronca, né Rafa? É com você. É isso mesmo, Fred Linhares, meu amigo, muito boa tarde. Boa tarde pra você, ligado no Balanço Geral, em todo o DF, em torno, olha, dor de cabeça. E daquelas pra mais de 92 mil pessoas. Essa que é a população lá de Brasilinha, que é Planaltina de Goiás. A gente chama de Brasilinha carinhosamente, porque, gente, o pessoal acordou pra trabalhar, Fred. Chegando na rodoviária, os ônibus da aviação Amazônia Inter não deixaram a garagem, não saíram da rodoviária. E aqui no plano piloto, né, na região de embarque para os ônibus do entorno, dá uma olhada aqui, Regis. As baias estão assim, ó, vazias. E claro que isso já causa aí longas filas pra quem, por exemplo, tava querendo voltar pra casa. Dá uma olhada na quantidade de passageiros que estão aqui, até sem entender muito bem o que tá acontecendo. Já que eles pararam mais cedo lá na garagem, Planaltina de Goiás. Eu queria perguntar pra essa senhora, peço licença, a gente tava conversando. Tá aguardando já há quanto tempo aqui? Já tem uns 40 minutos. Alguém te deu algum esclarecimento, alguma informação? Só uma pessoa aqui atrás falou que só tinha saído dois ônibus de lá, de Planaltina de Goiás. Pra cá, né? De lá pra cá. Mas daqui pra lá tá difícil. Tá difícil. Muito difícil. E essa senhora aqui vem aqui também. A senhora falou que tava com uma mochila de remédio. Remédio, medicação que eu fui levar pra minha mãe, pra Planaltina de Goiás. E agora você não sabe como é que vai chegar em Planaltina. Vai ter que se virar. Tem que se virar. Não sei como é que eu vou chegar lá. Alguém da empresa apareceu por aqui? Algum fiscal? Não apareceu ninguém. Tem mais gente aqui. Esse senhor também tá aqui. Boa tarde. Até agora também não conseguiu saber o que tá acontecendo. Sabe que é greve, né? É, realmente. A gente sabe que é greve, mas geralmente nós estamos aqui há mais de 52 minutos. E nada de ônibus, né? Fazer o quê? Pois é, Fred. Inclusive, é importante lembrar que é uma das passagens mais caras aí de ônibus. A passagem que é utilizada, né? Pelos passageiros em Planaltina de Goiás. É R$ 11,05 o trecho. Então, quem vem pro plano e depois volta pra casa, gasta R$ 22,00 por dia com o transporte que lá é muito criticado. E eu consegui o contato, eu consegui falar, a nossa produção, com o pessoal da empresa, né? Da Amazônia Inter. E eles, através de uma nota, informaram que reconhecem o direito aí dos motoristas, né? Os rodoviários, também o pessoal dos cobradores, mas que considera ilegal e abusivo o ato praticado por eles. Tanto a empresa quanto o sindicato foram pegos de surpresa pela paralisação. E agora, então, eles estão tentando essa negociação. Os rodoviários afirmam que estão com os pagamentos atrasados. A gente não sabe ao certo quanto o tempo de pagamento está atrasado, mas há uma expectativa que eles cheguem a uma solução até o final do dia, viu? A gente está mostrando aqui porque não tem jeito. Com a falta de ônibus, o pessoal que faz o pirata vai conseguir. Aí, ó, pegando lotação, ó. Vai ter que se arriscar em lotação, não tem jeito. Tem que se arriscar em lotação. Já dispensamos uma lotação por conta que a gente desconfiou que tinha perigo e agora está mais confiável. Agora a gente vai pra casa. Tá bom, então. Tá bom. É isso. Não tem opção pra esses passageiros que precisam voltar pra casa, né, Fred? Lamentável. Eu estou aguardando aí um posicionamento também, quem sabe, do sindicato dos rodoviários lá em Planaltina de Goiás, entender quantos meses de atraso, o que está acontecendo. E a empresa acredita que ainda hoje eles possam chegar a um consenso, uma negociação. Vamos torcer, porque tem muita gente que precisa e está aqui sem saber como é que volta pra casa ou como vem pro plano, né? Cara, e Rafa, o negócio é o seguinte. Na lei diz que pode fazer greve. Qualquer um pode fazer greve. Entre aspas, né? Eu vou tirar aí força de segurança. Mas se você, rodoviário, quer fazer greve, você tem que avisar no mínimo com 24 horas. Com 24 horas. Com 24 horas. Vocês avisaram. Vocês vão estar beneficiando. Só quem pega o ônibus, o usuário. Você vai avisar, ó. Não vai ter ônibus. Beleza. Você vai ajudar o usuário a falar pro patrão que não vai. Arrumar um outro jeito de ir. Porque parar, vocês vão parar de qualquer jeito. Vocês vão dar o prejuízo na empresa. Só que, pô, avisa para os usuários. Dá jeito na vida deles. Olha agora. Olha agora. O pessoal não sabia como voltar pra casa. Então avisa, gente. Quer fazer greve? Faz. É direito de vocês fazer. Mas avisa que vai fazer a greve. O que é melhor para os passageiros.